A mão de obra estava parada, de graça, onde escravizavam pessoas a fim de trabalhar naquele ambiente. E aí no final não tinha direito a nada, inclusive nenhum ambiente propício ao descanso que a pessoa trabalha o dia todo. É um ambiente totalmente insalubre, tanto dentro do dia como fora dele e no final dele é um local para descansar, era muito subhumano. Então como nós já vimos em aulas anteriores, o processo de escravização no Brasil, nesse período aqui, foi muito diferente dos outros processos de escravização. Das escravizações pré-modernas que nós já discutimos. Portanto, a mão de obra era escravizada, não era salariado, você não ia trabalhar para receber. Você trabalhava lá e se você não trabalhava, você era castigado, você era humilhado, você era até morto por meio dos castigos físicos que a pessoa, que o dono de engenho, exatamente com seus capitães, fazia com aquelas pessoas que ali estavam trabalhando de forma desumana, que eram os escravos. Existia também, além da cana-de-açúcar, existia também outras fontes econômicas, só que a número uma principal era a cana-de-açúcar, era o açúcar, mas existia outras fontes econômicas distribuídas na colônia, principalmente interior dentro, interior. Existia também, que os escravos chamavam de sertão, onde não era ainda povoado, onde não tinha vila, onde não tinha ainda contato muito, dentro de muitas pessoas. Essas outras produções, essas outras questões econômicas também presentes na colônia, chamavam-se de droga do sertão e também existia a pecuária. Outras questões também que eu posso citar para vocês que estavam paralelamente com a cana-de-açúcar, que eu chamava de droga do sertão, por exemplo, o algodão, o urubim, por exemplo, o guaraná, eram produtos também que eram vendidos, mas o produto mais vendido era o açúcar. Porém, nós temos que entender que, além do açúcar, a colônia também produzia outras fontes econômicas, que eram produções mais dentro, mais interior. E, claro, a pecuária também tem a criação de anos mais, principalmente na região nordeste, onde hoje é o estado do Piauí. A pecuária se tornou muito, muito recrutada, muito próxima do período de colonização no Brasil, que nós vamos ver depois. Ou seja, a colônia estava dando muito lucro para a metrópole, mesmo como objetivo primeiro, primórdio, que era encontrar metal precioso, que ainda, até neste momento aqui, é onde nós estamos falando, no final do século XVI, iniciando o século XVII, ainda não tinha se encontrado o produto, o metal precioso, certo? O ciclo de açúcar, ele é considerado um dos conflitos, uma das fases de conflitos e de crescimento econômico no país. Aí, esse crescimento econômico aqui, a gente vai questionar, que crescimento econômico é esse? Onde todo ganho adquirido a partir do produto ficava na Europa, no continente europeu, em Portugal. Então, houve esse crescimento econômico no Brasil, em que sentido? Certo? Já que aqui era uma colônia e não desenvolvia, não se criava nada, não se fazia nada para a maioridade de vida da população. Houve conflitos, claro, principalmente na questão dos nativos com os portugueses colonizadores, porque, a partir do momento que se intensificava o processo de colonização, eles adentravam o território ondeixo. Ou seja, os nativos fugiam, entravam lá para dentro e, atrás, iriam os exploradores destruindo, demarcando o território, plantando a cana, destruindo a nativa, destruindo o ambiente dos indígenas. Então, claro que o conflito vai ser mesmo de forma bem radical, porque estava destruindo a casa. Então, essas questões sociais, relações sociais, tanto dentro do engenho como externo do engenho, nós vamos discutir em uma outra aula. Aqui só é um processo de entendimento de forma ampla, geral em produção, ao capítulo que fala dos ciclos da cana de açúcar no Brasil. E aí, mais a holoteza, nós vamos também discutir na outra aula, qual é a relação da Holanda com a Colônia, com o ciclo do açúcar, com o Brasil, com o Portugal. Isso nós vamos discutir também. Ainda tem slide? Não sei se ainda tem slide. Não, não tem slide, mas eu vou indicar para vocês um filme para vocês assistirem, para somar o conhecimento, o entendimento rápido. Veja só, é o filme Quilombo, de Carlos Diegres, que é o diretor. Carlos Diegres, Quilombo. Esse filme vai trabalhar a questão da resistência ao processo de escravização, a resistência à cana de açúcar, aos engenhos, ao ambiente de engenho. Vai abordar o heroísmo de Zumbi, no Quilombo dos Palmares, enfim, da luta travada entre os escravos surgindo, entre os colonizadores, entre o dono de engenhos. Então, é muito importante, é muito importante que vocês assistirem ele, para poder fazer um traçado e uma relação com o conteúdo aqui abordado. Tá bom? Então, um abraço a todos.